Eu quero que você canta comigo, cante comigo, você que tá em casa, solte a sua voz, porque Deus nos chamou pra fazermos a diferença, então solta a sua voz pra adorar comigo, em nome de Jesus. Versão exclusiva, melodia. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar, ele abre as portas pra ninguém mais fechar, ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou, Comece a cantar com muito louvor Glória a Deus. Deus não rejeita oração, oração é alimento, nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento, Ele não deixa não, 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 basta somente esperar, o que Deus irá fazer, quando Ele estende suas mãos, quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer, vai. Então, love, simplesmente love, tá chorando, love, precisando, love, tá sofrendo, love, não importa, love, teu louvor, não importa, love, teu louvor invade o céu, Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar, ele abre as portas pra ninguém mais fechar, ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia, pega suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar, isso expulsa o que Deus está falando, quando Ele fica, em silêncio, é porque está, versão exclusiva melodia, ele trabalha dia e noite, esse é o meu Deus, basta somente esperar, o que Deus irá fazer, quando Ele estende suas mãos, quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer, então love, simplesmente love, tá chorando, love, precisando, love, tá sofrendo, love, não importa, love, teu louvor invade o céu, Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar, ele abre as portas pra ninguém, é, ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar, com muito louvor, 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 levanta a sua mão, você em casa, você aqui vai, com muito louvor, deixa Deus te ouvir, com muito louvor, solte a sua voz, adora ao Senhor, adora ao Senhor, adora ao Senhor, com muito louvor, com muito louvor, aleluia, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, exalte ao Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor, a Ele a glória, a honra e o louvor para sempre, com muito louvor, com muito louvor, aleluia, 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 aleluia Obrigado.